Será que tu recordas como eu Aquele sonho tão feliz Quando o destino bom então me deu Tudo o que eu quis Eu bem sentia que o teu coração Queria só viver por mim E eu pensei que todo aquele amor Era sem fim Agora fico a pensar no tempo bom que passou E vivo sempre a lembrar que o sonho já terminou A cerejeira em flor que tu gostavas de olhar É a companheira da dor do meu amor E a cerejeira não é rosa mais Ficou tão triste com o adeus E agora pra mostrar seu amargor Não tem mais cor Ooooo Ooooo Agora fico a pensar no tempo bom que passou E vivo sempre a lembrar que o sonho já terminou E a cerejeira em flor que tu gostavas de olhar É a companheira da dor do meu amor E a cerejeira não é rosa mais Ficou tão triste com o adeus E agora pra mostrar seu amargor Não tem mais cor E a cerejeira não é rosa mais Ficou tão triste com o adeus E agora pra mostrar seu amargor Não tem mais cor E agora pra mostrar seu amargor E agora pra mostrar seu amargor Não tem mais cor E agora para mostrar seu amargor